Bermuda na surrocha, comprar a bunda na surrocha Bermuda Ê carai Você comprou uma bermuda na surrocha hoje? Os mano ai na praia Pá nadando Pera ai que não abri direito O pôr do sol A coisa mais linda Ixi Maria Hoje vai esquentar Chega a estar um raio no meio da câmera Essa é pra você Ae Bredeira representou aqui no bagunço Vai brincando Se liga pro pôr do sol Chega a estar um laser aqui na câmera Deve fazer mal Faz mal pra ela Tá filmando, eu tenho que trocar o short ali Vai trocar? Trocar o short, daqui a pouco eu vou cair na água Então é bom já levar Se o sol não vai cair na água